O Itaú está lançando as novas cartilhas do uso consciente do dinheiro. Elas vão ajudar você a planejar a sua vida financeira nesse começo do ano e nos próximos. A falar de dinheiro com seus filhos, o que fazer quando se gasta mais, como investir, como ter crédito para realizar seus sonhos. Passe no Itaú e pegue sua cartilha, porque usar o dinheiro de forma equilibrada é ter sempre dinheiro para usar. Dinheiro. Use com consciência.